Abertura Podem sacar Hiper S Este jogo de naves que eu Tanto gostava nos velhos tempos Enfim, então temos Progression Best for the novice Precision Best for shmup experts Portanto temos aqui duas Duas Formas de estilos diferentes Eu vou pela primeira Por ser a primeira vez aqui neste jogo Your selection has been saved You can change later Ok Vamos lá ver então este Hiper S Muito curioso Pelo menos os vídeos Pareceram-me ser muito giros Delta Quadrant Isto é o que eles dizem Que é um jogo muito cinematográfico Está Ficção científica No seu expoente máximo Ah Hiper 5 Ok não é um S É um 5 Eu disse Hiper S Não é Hiper 5 Peço desculpa Mas aqui o O lettering Parecia mais um S Do que um 5 Do logotipo Mas pronto Hiper 5 Muito bem Peço aqui Desculpa Faço a correção então Do nome do jogo De facto Anos 90 O meu último bug is ahead Aí os bug is Ok Despeçávamos este loading Deve ser mais rápido Passagem cinematográfica Para Para gameplay Ok Deia cinematográfica Cá está as partículas Portanto a nave partiu Sem duas ou três portezinhas Estou a brincar Vamos lá Firegun Muito lento para já Firemissile Ok Os modelos São todos 3D Precisamos ver onde De um upgrade Porque Acho que tem aqui Algumas paragensinhas Para mover uns breaks A nave está bem feita Está E os inimigos também Modelos 3D Cá está Eles vêm de qualquer lado Agora Estes Estes tirozinhos É que não dá com nada Quer dizer Precisamos apanhar powerups Rápido O que é que é Estas coisas Que eles largam Pois Ia tentar perceber Se era pontos De minas Não Mas eu sou mesmo Minas Ok Estou aqui a sentir Que estes tirinhos É para fazer Coskis Estou tão lento A disparar Ok Continuamos Quando Quando perdi Não houve um checkpoint Já aqui Bossing Logo de inicio Já agora O jogo sai No final do ano Portanto Previsto mais para o final De 2021 Pelo menos é que eles têm Na página do Steam Eu não consigo fazer nada Com esta nave assim Ok Disparar uns mísseis E tal Mas Não tenho nada Para disparar para cima Ok Tínhamos que destruir A vaga toda Ok Isto é só energia Vaga de inimigos Ganhamos então Os powerups Quando eles diziam Que havia um aspecto Mais cinematográfico Destas sequências 3D Pelo meio Sentimos que não avançamos Nada Um nível Ok É Os nossos tiros As nossas Não vai dar Para nada Claro Não se consegue destruir Não tenho cadência De tiro suficiente Eu não tenho cadência De tiro suficiente Para destruir tudo Portanto Podia ser mais generoso O jogo Se calhar Porque a gente Não está Mas eu não tenho capacidade Para destruir sequer A vaga de inimigos Joguei os tirinhos Ó Os pares deles A nave é tão lenta Era suposto Eu destruir aquela vaga Para me dar Para me dar Um powerup Bom Tudo bem Fico aqui Isto é que a destruir Ao bocado O único Única vaga Tem ali um canhão Mas depois os tiros São dentro da nave Que é capaz de tornar Um bocadinho repetitivo De estar a ver Sempre estas coisitas Cada vez que se passa Perde aqui Ritmo Não para cima Mas não faz nada Isto Vamos destruir estas coisas Aqui Ok Está já daqui Tá Passei Passar outra vez Para a nave não Agora é o outro lado Era bugging out Ok Ok Acho que passamos O primeiro nível Upgrade points Acho que os upgrades São agora no final De nível Portanto não se apanha Acho que Considerando que os upgrades Até me parecem ser I'll lock the new weapon Multiway Equip and upgrade Pronto Então temos esta situação De fazer melhorias Das naves Entre os níveis E Em vez de apanharmos Upgrades Ao longo da batalha Se calhar Equipamos Não vamos Não temos Não temos acesso ao menu Então mas Posso ir lá Game pause Quit game Não estou a perceber O jogo diz-me Pira ao menu Depois manda-me para o jogo Outra vez Carraia Porque eu tive um sem power up Sem poder de fogo Para destruir as coisas Não tenho Não tenho qualquer ritmo Não deu nada Matei todos E não deu nada Acho o jogo bonito Falta-lhe aqui ritmo Ready to upgrade Então e agora? Como é que está A subgrade? Não dá? Será que não está implementado? E aí mecs Isto tem bom aspecto O jogo Falta-lhe ritmo Falta-lhe aqui Ser um bocadinho mais Fornético Parece-me Bastante lente Mas bonito Tá lá está Aproximamos do mec Ele tenta nos dar um murro Não dá para destruir Eu não tenho Eu não tenho capacidade Para destruir o gajo Que pena Agora ele vem atrás de mim Eu não tenho Cadência de tiro Aconteceu aqui uma ketcine Enquanto eu morria Ou esta ketcine Foi despletada Pela minha morte Esquisito Ok Então agora Será que Isto é um wrong like Agora que morrestes Vais ao menu Atualizas a nave Armory Dá para colocar E retirar as armas Portanto dá para fazer Downgrade e upgrade Das naves Caso a gente não goste Ok Ele upgrade Puxéis upgrade Tem que instar Mil pontos Onde é que estão os mil pontos Está ali Up Pode ser Já vi que desbloqueamos Desbloqueamos Power ups Mas depois Temos que os comprar Para equipar Portanto temos que pagar Não tenho pontos suficientes Então continuar o jogo Vamos começar se calhar No segundo nível Com melhorias da nave Sistema estranho Ok Os tiros parecem-me ser iguais Mas pronto Isto é uma DM Vale o que vale No Olha o que vale o que vale Esperar para os bracinhos. Ok, destruí qualquer coisa nele. Uma das armas. Isto é muito complicado assim com esta armazeta. É preciso que os upgrades entrem mesmo, se não começamos aqui de início. Bom, eu não vou repetir vezes sem conta isto. Deu para ver então como é que é este Hyper 5. Mais um jogo de naves, side-scrolling. Um jogo que está todo 3D, todo moderno. Portanto, a homenagem é obviamente aos anos 90 em termos de gameplay. Só que parece-me que esta falta de upgrades on the fly, que é o que procuramos neste tipo de jogos, para dar-nos mais poderosos para passar os níveis, andamos aqui a repetir os checkpoints e eu escolhi o upgrade. Ou não o apliquei como deve ser. Ou então há aqui qualquer coisa de errada no sistema de upgrades. Mas pronto, digam nos comentários o que é que vocês acharam. Podem experimentar a demo que está disponível no Steam. O vosso like é muito importante para a Paira Studio. E vemos-nos no próximo. Um abraço. Um abraço.